Breguer-se tudo no meu Brasil, um vídeo no ar, que é aquele nosso vídeo rapidinho de resenha rápida. Se é a primeira vez que você vem aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever e é claro, correr lá no meu Instagram, porque é lá onde é que eu coloco todas as novidades pra que vocês possam me ajudar a escolher qual produtinho que nós vamos falar aqui durante a semana. Hoje o Escolhido foi um trio maravilhoso do Boticário, um lançamento incrível que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês querem saber tudo, continue assistindo o vídeo. Hoje nos lançamentos eu trouxe dois hidratantes e um perfume, na verdade um body splash, né? Que é dessa linha aqui, cuide-se bem do Boticário. Gente, o cheirinho disso aqui, sério, é uma coisa de louco. Que é um cheirinho, sabe aquele cheirinho quando você vai dormir, você tomou um banho, você quer passar um perfume pra dormir, aquele cheirinho gostoso, é esse cheirinho aqui. O nome que eles chamam é nuvem. Então é um body splash de nuvem. Gente, isso aqui pra mim é um body splash de anjo, sabe? Que você vai dormindo, sonhando com os anjinhos, é tipo isso aqui. Gente, é maravilhoso. Ele é muito suave. Ó, vou até esprezar aqui pra poder sentir com vocês. Ah! Mas ele tem uma boa fixação, tá? Na minha pele, às vezes eu coloco pra dormir, eu acordo, eu tô com cheirinho. Ou então eu ponho até pra... Ah, quando eu vou fazer alguma coisinha mais rápida, que eu vou ficar 5, 6 horas na rua, continuo com cheirinho. Ele é muito gostoso. E, como eu disse, o cheiro é bem suave. Dessa linha, eles também me enviaram mais dois produtos, que um é um hidratante pro corpo e outro é esse aqui, ó. É um hidratante pras mãos e ele fala que absorve rapidinho, sem estragar os maltes. Que eu achei que foi maravilhoso. É... Qual é a diferença dos dois, tá? O de corpo, eu acho que de todos, mesmo, todos os hidratantes que eu já experimentei na minha vida, esse aqui é o hidratante mais leve, que eu já tenha visto, porque você coloca e ele é como se tivesse uma aguinha, bastante água na composição. Então você coloca pra hidratar a pele e fica aquela coisa que não fica pegajoso, nem um pouquinho pegajoso. Fica super cheiroso e a pele fica hidratada, sem ficar com aquele aspecto estranho, sabe? Ah, odeio, odeio, odeio passar creme que fica com aquele aspecto pegajoso ou que eu coloque a mão, eu saiba que tem um produto ali, aí eu não consigo muito bem usar, não. Esse aqui, ele é maravilhoso. É... Se eu pudesse, ele fala que é uma loção hidratante, perfumação na medida certa, absorve rapidinho. 96 horas de hidratação. O que que eu posso falar? Eu prefiro usar esses produtos em dias que estejam mais quentes. Por quê? Como ele é... A base dele tem bastante água, eu não sinto que meleque e acaba fixando mais o meu perfume. Principalmente quando eu uso o meu body splash em conjunto, nossa, dura muito mais, porque o cheirinho é igual, tá? Esse hidratante pras mãos, o que é diferente do hidratante do corpo é que ele é bem mais consistente. Mas eu também não sinto, não sei se vocês têm essa percepção também. Comigo é muito notório. Eu coloco o hidratante, passo o hidratante nas mãos e tem alguns que ficam entre a minha cutícula. Ele entra, assim, o creme entra na minha unha e o meu esmalte fica parecendo que tá opaco, sabe? Esse hidratante aqui, ele não tem esse problema. A gente não fica com aquela unha com aspecto estranho, diferentão. Não, pelo contrário. Você consegue passar ele nas mãos, fica com a mão bem aveludada, bem gostosa, com esse cheirinho que é incrível. E o legal é que o preço deles não é um preço salgado, tá? É um preço bem em conta. Se você se interessou em saber mais detalhes, conhecer ainda mais essa família incrível, eu vou deixar aqui embaixo o endereço do blog pra que vocês possam entrar e ver a questão do preço, da durabilidade que eu contei certinho, que eu fiz teste, mostrei fotinho pra vocês. Tenho certeza que vocês vão amar, porque eu fiz com todo carinho do mundo. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que ainda não é inscrito. Clicar muito no gostei. E é claro, compartilhar com as amigas, porque dica boa é dica compartilhada. E se você não me segue no Instagram, corre lá, porque é por lá que eu tiro as melhores resenhas pra postar lá no blog, de acordo com a opinião de vocês. Então é isso, um beijo enorme e até os próximos.